A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça emitiu parecer favorável a nove propostas durante a reunião realizada nesta terça-feira. Destaque para o veto do prefeito ao projeto de lei que pretendia tirar poder do Coplan. Bom, a comissão discutiu os vetos do prefeito Napoleão a respeito dos projetos do Coplan, decidiu por maioria acatar os vetos, porém o projeto vai agora ao plenário para a deliberação dos senhores vereadores. Nós entendemos que não há inconstitucionalidade no projeto, não há nenhum impedimento legal com relação ao veto, de sorte que agora os vereadores decidirão se manterão o veto do projeto ou arquivarão o projeto por acreditar que o veto do prefeito Napoleão tem consistência jurídica. Outros 12 projetos foram encaminhados para análise jurídica. Duas propostas de lei receberam parecer contrário. O relator pediu vistas ao projeto que dispõe sobre a publicidade das empresas concessionárias de serviços públicos no município de Blumenau. Também foi solicitado vistas ao projeto que institui o Conselho Municipal da Juventude. Processo importante que trata sobre a constituição do Conselho Municipal da Juventude que vai trazer à tona as discussões relativas a políticas públicas voltadas ao jovem. Porém, como o projeto tem visto de iniciativa e não houve acordo entre os representantes do governo e os representantes proponentes do projeto, do Partido dos Trabalhadores, eu pedi vistas do projeto para que se possa construir uma solução, porque eu entendo que o projeto é importante para a cidade. Agora, desde que ele tenha uma tramitação que seja efetiva. Não adianta nós trabalharmos, discutirmos, aprovarmos um projeto aqui, que vai ter vários benefícios em função das políticas públicas que eles vão discutir, que eles vão estabelecer na cidade, se depois o Executivo Municipal simplesmente não aplicar nenhuma dessas políticas em função do projeto ter sido mal tramitado.